Reunião para discutir a segurança pública na Micareta de Pedro Santana. A Micareta que até o momento é inserida. Valeu comandantes do CPRL, comandante de financiamento do Jornal Leste, Coronel Lopes, também o secretário de Cultura e Esportes, Vazer, com toda a segurança pública. Reunião que acontece aqui no Amelio Amorim. Também a CMT, que é a Superintendência Municipal de Trânsito, o Edmo Pires, falando sobre essas questões. O Daniel, agora o Presidente do Jornal Lopes, o Presidente do Jornal Lopes, o Presidente do Jornal Lopes da Segurança Pública.